O número de desempregados no Paraná caiu praticamente pela metade entre o primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre deste ano. Quem traz os detalhes para a gente é o Guilherme Pinheiro, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Cristiano, e boa noite também a todos que nos acompanham no Paraná em Pauta dessa noite. O número de desempregados no Paraná caiu praticamente pela metade entre o início de 2019 e o segundo trimestre de 2024. No intervalo entre esses 5 anos e meio, as pessoas com mais de 14 anos aptas a trabalhar e que estavam sem ocupação no Estado passaram de 550 mil para 279 mil, uma redução de 49,3%, bem acima da média nacional no período, que foi de 44,7%. Essa redução também contribuiu com a melhoria do índice de desemprego no Estado, que atingiu o menor patamar dos últimos 10 anos, chegando a 4,4%. Com esse resultado, o Estado alcançou uma faixa considerada pelos economistas como de pleno emprego, o que significa equilíbrio entre crescimento econômico, estabilidade nos preços e alto nível de bem-estar social. Mais informações estão disponíveis na matéria completa no site da Agência Estadual de Notícias. Boa noite e até a próxima! Boa noite e veja!